O exame é uma tomografia feita no começo deste mês e mostra que as gêmeas estão ligadas pela cabeça, tórax e parte do abdômen. Também é possível ver que uma delas está bem maior que a outra. Sueli descobriu que a gravidez era de gêmeos se há meses, quando ela já estava de cinco meses. Ela conta que nem sabia o que significava isso. A primeira ultrassom deu a maior formação, mas eu não sabia o que eram os médicos. Aí eles foram e me pediu com 15 dias para me fazer a morfológica. Aí quando eu cheguei lá, já foi outro susto, porque eles me falaram que eu estava com dois bebês se há meses. E eu não sabia o que era se há meses. Aí eles foram me explicar que se há meses eram dois bebês, um colado no outro, que eu tinha de ir para fora, porque lá no Tocantins não tem recurso para isso. A Sueli tem outros três filhos do primeiro casamento e eles ficaram com a mãe dela em Tocantins. Ela e o marido tiveram que largar tudo para buscar acompanhamento médico em Goiânia, com o doutor Zacarias Kalil, que atende no Hospital Materno Infantil. Eu fiquei desesperada, porque eu não tenho ninguém aqui em Goiânia, não conhecia ninguém. Aí as pessoas também lá me ajudaram muito a chegar até aqui, me encaminharam até aqui, me arrumaram essa casa de apoio para eu ficar aqui. Aí eu já estou com um mês que eu estou aqui, esperando para poder fazer a cirurgia, para conseguir separar a minha cirurgia. A Sueli está de sete meses e já engordou 30 quilos. Pesando 123 quilos, está cada dia mais difícil levar a gestação adiante. Por causa do tamanho da barriga, a Sueli não conseguiu fazer a ressonância magnética, que é o exame que daria certeza da situação das gêmeas. A ligação da cabeça ainda não sabe se é apenas pela pele ou envolve algum osso da face. O caso é grave e somente depois do parto é que vão ter a certeza da dimensão e do que poderá ser feito com elas na cirurgia de separação. Ela está fazendo acompanhamento médico quase todos os dias. Aguardar agora as crianças nascer para estudar o caso melhor. Eu já sei que cada um tem seus corações, cada um tem seus braços, suas pernas, fígado, bexiga. Isso aí eu já sei, já que cada um já compartilha, cada um a sua. Sueli e o marido estão abrigados na Casa de Apoio Santo Expedito, que fica no Jardim América e sobrevive somente por meio de doações. O pai teve que largar o emprego de auxiliar de produção para acompanhar a Sueli. Em forma de agradecimento, ele tem feito o que pode para ajudar na casa. Jonathan conta que ficou bastante preocupado quando soube da gravidade da situação. Fiquei tenso, né? Primeira vez, primeiro filho. Fiquei batido. De enxoval, eles ganharam poucas coisas. Por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu tenho só um pouco que as pessoas já doou, mas ainda estou precisando das coisas. É roupinha, é fralda, descartar, dinheiro, as pessoas poderem me ajudar com qualquer coisa, porque eu estou desempregada, mas meu esposo, a gente tem que pegar carro para sair para o hospital. E a gente não tem condição, a gente está desempregada. A gente está vivendo de doação aqui na casa. A gente está vivendo de doação aqui.